Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Estamos aí galera com mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos estar aí mostrando para vocês os detectores e o que está sendo feito com eles. Esse aqui já está praticamente transformado, esse amarelo. Praticamente pronto, tá? Feito dele um detector iônico, de verdade. Porque vocês sabem que o AKS é um detector eletrônico. É um detector eletrônico. E esse detector que a gente faz aqui, transforma ele, a gente faz dele um detector eletrônico, aliás, iônico. A gente muda a vida dele, muda totalmente. Observe que eu estou com esse detector aqui parado, parado pessoal, não estou movimentando nada, nem andando, nem se mexendo, mas ele fica dançando para ir para cá. Olha aí, ele fica movimentando. Por quê? Porque ele está, de certa forma, captando, detectando alguma coisa aí por perto, alguma energia, alguma energia estática. Porque eu já expliquei para vocês, não é energia elétrica. Ele não pega energia elétrica. Ele não vai detectar energia elétrica, mas estática. Olha aqui, ó. Ele está querendo girar, mesmo eu estando parado, sentado aqui, gente. Olha só, vou derrubar, tá? Está vendo? Ele está captando alguma coisa. Ele é um detector iônico, tá? Iônico. Com todos os direitos que eu apliquei nesse detector, que eu consegui entender, conhecer, descobrir, pesquisando aqui e ali. E com a experiência que a gente já tem desde muito tempo, né? Por ser filho de um garimpeiro. Na verdade, meu pai foi por alguns anos garimpeiro, né? Ou seja, muitos anos. Ele trabalhou muito com isso. Um garimpo de pedra, principalmente no Rio Grande do Sul. Achou muita pedra, na verdade. Muita pedra. Pedra de verdade. Pedra preciosa, pessoal. Meu pai encontrou. Só que meu pai foi roubado. Roubaram dele. Todas as pedras. Então, ele desistiu do garimpo. Tudo bem. Era uma sociedade e o sócio levou tudo. Tudo bem? Então, agora, esse aqui é um detector que já está praticamente pronto. Logo vai ficar pronto. Hoje pode ser. Falta só alguns ajustes dentro dele. E remover essa tampa. Tá, pessoal? Tem que remover essa tampa. Para trazer aqui. Porque, na realidade, A verdadeira, a verdadeira câmera iônica. Ela vai estar dentro desse detector. E não é esta carcaça. Tá? Essa carcaça não é a câmera iônica. A câmera iônica vai estar aqui dentro. Tá? E aqui vai se gerar a ionização. Todos os minérios que serão aplicados nesse detector vão estar dentro em uma ou duas câmeras. Que serão instaladas aqui dentro. Então, tá. Esse aqui será preparado. Não vai demorar muito. Ele vai ser pronto. E esse outro... Esse outro... Ó, já tirei tudo daqui, ó. Tá? A gente já tirou tudo daqui de dentro. Não tem mais nada. Tá vazio. Agora sim. Agora a gente vai começar a trabalhar com esse detector. E eu quero ir adiantando para a galera aí. Se vocês precisam de um detector iônico, manda para cá. Vamos fazer. Começamos a trabalhar com o detector iônico e não vamos parar. Esse aqui, ó. Também vai ser aprontado ele hoje. Se der tempo hoje. Se der tempo hoje, talvez amanhã. Tá? Porque não é uma coisa assim muito rápida. Muito fácil. Porque eu preciso bastante... Vários minérios, né? Não é bastante, mas são vários minérios que eu coloco aqui dentro. Inclusive, olha aí. Olha como vai. Olha como é incrível. Esse detector praticamente... Ele já está quase... Para olhar, assim, pronto. E a partir daqui, tá? Todos os minérios de pedras preciosas estão aqui dentro. Todos os minérios de pedra já estão aqui dentro. Mas ainda vai outros minérios de metais. Como ouro. Metal. Olha só. Mesmo sendo... De cobre esse cano aqui, ó. Ele vai ouro. Vai metal. Vai prata ainda aqui dentro. Tá? Vai a pedra negra que eu tenho. Que eu trago de uma mina. Onde é que eu... Eu vou dizer isso. E mais algumas pedras que são fantásticas. Que eu não quero comentar muito aqui sobre elas. E o lugar eu não posso falar também. Eu não posso falar onde é, tá? Esses lugares que eu estou extraindo essas pedras. Porque... Não vai pegar bem. Tá? Então, me desculpa aí. Não posso comentar de onde é que eu trago e quando eu... Nem quando eu vou buscar. Eu espero que agora, nessa ida, buscar... Eu traga pelo menos... Pelo menos... Cinco quilos... De pedras. Tá? Não são pedras caríssimas. São... Todas minérios importantes. Minérios importantes. Lá vem pedra com ouro. Lá vem muita prata. Lá... Eu só não trago chumbo. Lá não... Esse tem muito. Não quero... Não quero chumbo. É... Trago várias outras. Muitas... Muitas pedras preciosas lá. Pedras boas. Não é... Diamante. Não é diamante. É outras pedras... Preciosas. Minérios que se tornam... Mais... Difícil de encontrar quase do que o diamante. Mas eu encontrei... Amina. Onde eu consigo tirar essas pedras. Não é em grande quantidade. A gente não trabalha com máquina. É só no garimpo mesmo. Garimpo simples. E... Humilde e secreto. Não é garimpo de... Dinheiro, né? Não rola grana. Então... Não é uma coisa fácil. Mas... São vários minérios bem... Valorosos. Que vêm de lá. E eu vou trazer. Olha pessoal. Se eu não for esta semana pra lá. Na outra. Se Deus quiser. Que eu está indo. Pra fazer a busca lá. Trazer os minérios que eu preciso. Pra instalar. Pra colocar dentro desses aparelhos. Eu tenho mais aparelhos pra fazer aí. Eu já tenho pedidos. O pessoal já está começando a pedir de volta o detector. Eu tinha parado. Prometido que ia parar. É muito... É muito trabalhoso. É muito longe pra ir buscar. Pra encontrar. Esses minérios não é fácil. Não é fácil resgatar eles. Só que agora... Eu quero fazer um... Se Deus quiser. Vai dar certo. Eu quero fazer um... Um dos mais caros. Mais caros. Mas só que eles vão ter... Mais ouro dentro. E aí vocês que compram os detectores... Vão estar sabendo... Que dentro tem... Uma quantidade de ouro. Só que esse ouro é assim. Isso vai estar lacrado aqui dentro. Esse ouro vai estar lacrado aqui dentro. Dentro de uma massa... Muito rígida. Muito dura. Muito bem feita. Uma massa que... Não tem como quebrar. Que vai ficar aqui numa localização aqui dentro. Esse ouro vai ser colocado. Vocês vão ver. Eu vou mostrar no vídeo. Colocando o ouro aqui dentro. E... Se for posto esmeralda. Vocês vão ver também. Eu vou mostrar. Só que aí eu quero avisar você. Explica bem. Não tem como tirar. Não pode tirar. Não vai conseguir tirar. Por quê? Não dá pra tirar. Se... Se for uma coisa que eu fosse... Que ele mandar o ouro pra alguém... Eu até pensei nessa... Nessa... Nessa posição aí. De mandar o ouro. Separado do aparelho. Numa vasilha. Num potinho. Num vidrinho. Num mini vidro. Num vidrinho pequeninho. Ou uma embalagemzinha pequena. Mas... Não... O correio não leva essas coisas. É... Da cadeia. Da prisão. Da muita coisa. Então... Não dá. Tem que... Ele vai ter que... Ele vai ir lacrado aqui dentro. Tá? O correio investido é tudo. Só que aqui dentro... O ouro não vai... Ser localizado. Porque ele tá dentro de um tubo de metal. Cobre. Então... Não é localizado. Tá? Se... Esse... Exemplo. Se fosse... Um cano aqui. Um tubo de PVC. Ele é plástico. De algum outro material. Os detectores do correio. Achariam ele aqui dentro. Mas como ele é um tubo de cobre. Não... Mesmo que seja pesquisado. Não vai encontrar. Claro que ele não tá escondendo. Tá trabalhando. Não tá escondendo. É... Mas... Quero avisar vocês. Que ele vai ser lacrado aqui dentro. Né? Então... Nem... Nem interessa pra eles. Destruir um aparelho. Ou... Investigar alguma coisa. Por uma grama. De ouro. Né? Que não é... Ouro é uma coisa de comércio. Ouro não é uma coisa... É... Que... Que contagia. Que traz perigo. Que traz isso. Traz aquilo. Não. Que traz problema. Né? Simplesmente... Ele é... Pra nós. Uma ferramenta de trabalho. Certo? Então a gente vai trabalhar bonitinho. E os detectores iônicos. Voltam a funcionar. E voltam a ser vendidos e fabricados. Se vocês têm interesse neles. A gente tem os outros. Os eletrônicos também. Quando detecta alguma coisa. Ele acende o... O LED. Né? Vai ter o LED aqui. Esses não. Mas os eletrônicos tem. Eu fabrico também aí. E se Deus quiser. Vou estar fabricando eles. E esses vão ser diferentes. Eles vão dar um BIP. Quando localiza alguma coisa. Tá? Vai dar um BIP. Ou vai acender um LED. Então vocês vão escolher aí. Vocês sabem que eu tenho os detectores. Eu tenho os vídeos também no YouTube. Que eu fabrico eles. Né? Com LED ou com BIP. Né? Se localizou algum objeto. Vai dar um BIP. Então vai acender uma luzinha. Um LEDzinho. E tenho até algum. Que eu fabriquei aí. Cheguei a fabricar um. Que ficou muito bom. Que quando detectava alguma coisa. Ele girava a antena de cima. Girava só a antena. O aparelho não. Mas a antena. Rodava conforme detectava. Muito fantástico. Tudo isso a gente pode fazer. E vamos voltar a fabricar. Se Deus quiser. Tá bom galera? Então vou encerrar por aqui. Vou encerrar esta parte. Vou encerrar esta etapa. Volto com vocês. Se tiver interesse. Nos meus detectores. Entra em contato aí. Vou deixar o WhatsApp na descrição do vídeo. Tá? O WhatsApp é 41996. Opa. Tá certo. 41996. 490392. É que deu um rosa aqui. Sabe? Né? Deu um rosa na cabeça. Esqueci o telefone. Então tá. 41996. 490392. Agora não deu outro rosa. É... Deu um branco. Mas para aí. A verdade é a seguinte. Vocês vão ter na descrição do vídeo. Na descrição vai encontrar o número. Tá? Eu já falei o número. Mas vocês vão encontrar lá. Vou falar com o Ruiz. O professor. Que sou eu. Então amigos. É assim. Detectores iônicos. É comigo. A partir de agora. Todos os modelos. A gente vai fabricar. Detectores iônicos. De muitos modelos. De muitos. De muitas formas. Diferentes. Queremos fabricar detector. Para chegar até aí. 18 metros. 18 metros. Se Deus quiser. Nós vamos pelear por isso. Tá bom? E as varetas iônicas estão em ação. Tá? Se alguém precisar. Das varetas iônicas. Elas estão aí. Estão sendo fabricadas. Estão sendo feitas. Muito bonitas. Muito boas. Deixa eu mostrar. E agora. Estão pedindo elas. Em Portugal. Vocês entenderam? Já volto. Tá pessoal? Já volto mesmo. Tá aí galera. Olha. Essas aí. É as varetas. Quem precisar de varetas iônicas. Que não falha. Olha galera. Não falha. Não dá erro. Tá? Não falha. Não dá erro. Eu considero elas. Olha. Não tem explicação. Porque elas são fantásticas. E elas levam aqui dentro. Todo o equipamento. Todos os minérios que leva aqui dentro. Elas também tem aqui dentro. Todos os materiais. Todos os minérios que vai dentro do detector. Que vai dentro deste aqui também. Todos esses aparelhos. Levam os mesmos minérios que vai aqui dentro. Por que? Pessoal. Não é essas varetas unicamente que detectam. Elas ajudam. Elas contribuem. Elas são como antenas. Tá? Só que elas precisam de alguma coisa. Eu não vou dizer para vocês que um par de varetas iônicas. Só. Só o metal. Não vou dizer que ela não detecta. Ela detecta. Ela pode detectar. Mesmo que ela seja só metal. Deixa eu ver uma coisa. Faz um teste aí. Faz um teste comigo. Vocês estão fazendo um teste comigo. Por que comigo? Aqui embaixo. Olha só. Olha o trabalho delas. Eu estou parado. Não estou andando. O certo é andar com elas. Mas eu estou paradíssimo. Só que o que eu estou dizendo para vocês. Vocês estão observando. Esse movimento delas para lá. Para cá. Elas estão. Elas estão se localizando. Elas estão detectando. Elas estão trabalhando. O local que estão. Inclusive. Embaixo delas. Tem. Pedras. Preciosas. No chão. Tá? Aqui no chão. Bem pertinho das varetas. Onde eu estou sentado. Aqui tem. Ó. Já trabalharam. E pode ver. Quando uma vem. A outra vem. Parece que uma puxa a outra. Olha. Olha. Uma vai. A outra vai. Olha agora. Vou mostrar por que isso está acontecendo. Tá? Eu não estou me mexendo. Eu estou parado o máximo. Escorado. Com as costas escoradas. Numa geladeira aqui. Eu falo. Não se mover. Tá? Tem uma geladeira atrás de mim. Eu estou escorado. Com as costas nela. Para não se mover. Para ninguém pensar. Não. O cara está balançando o braço. Não, gente. Pelo amor de Deus. Às vezes o corpo. A gente faz algum movimentinho. Até não vou respirar ou falar. Mas não um movimento. Para mudar de posição elas. Olha. Tá? Agora eu vou explicar. Por que? Olha aqui. Que elas ficam fazendo isso. Essas pedras. Vocês encontram aqui dentro também. Tá? Só que aqui em forma de pó. Águas marinhas. Forma de pó. Já não vai dar mesmo para tirar dali. Forma de pó. Todo colado. Para não se mover. Tá? Aqui dentro vocês vão encontrar. Fagulhos de ouro também. Alguma coisinha de ouro. Tem um pouquinho de ouro. Mais ou menos uma grama em cada uma delas. É... Muito. Não pode colocar. Porque ficaria caro demais. Né? Isso viria muito o preço. Porque o grama do ouro está muito caro. Para a gente comprar é bem caro. Para a gente vender... Me parece que é 300 e pouco. Para a gente comprar é 500 e... E lá você vai pedrada, né? É... 23 para a esquerda. Não lembro certo. Mas é por aí. Então... Por que que elas têm essa capacidade? Porque aqui dentro elas têm vários minérios. Tem... No caso ela é feita com 7 minérios. Elas têm... Ela tem 3 câmeras, galera. Eu garanto para vocês. Eu prometo para vocês. Ela tem 3 câmeras, tá? Ela começa aqui em cima. Com ouro. E acaba aqui embaixo. Com prata. No meio tem mais 5 minérios. Tá? E um outro minério que vocês vão ter. Que vocês podem ter certeza que vocês têm mais um minério. É um metal. Isso aqui é metal. Tá? É uma antena. É uma espécie de antena que vocês vão ter aí. Para detectar. Isso aqui também é. E um pouco é a energia do seu corpo. Tá? Vai depender da sua energia. Tem gente que fala. Fala na mão. Funciona na mão de todas as pessoas. Não. Você precisa estar com o corpo humilde. Tranquilo. Relaxado. Não pode estar nervoso. Não pode estar bravo. Não pode estar sangue quente. Tem que estar tranquilo. Sereno. Então elas vão detectar muito mais fácil. E muito mais rapidamente. As correntes estáticas. As energias estáticas. Que estão aí pelo ar. Que estão subindo da terra. Porque a terra aquece os minerais. Aquece os minérios. E tudo solta uma certa energia. E essa energia é detectada pelas varetas iônicas. A quase qualquer distância. Aí seus 4, 5, 6, 9 metros. Foi comprovado. 9 metros. Mas a gente tem comprovação aí. Já bastante tempo. Até 23 metros. 23 metros. Inclusive água se encontra aí a 23 metros. Água se encontra a mais profundidade. Usando também as varetas iônicas. Tá pessoal. Agora eu estou fazendo um par de varetas iônicas. Que assim que estiver pronto. Eu vou avisar o amigo. Que é lá de Portugal. É de Lisboa. Lisboa em Portugal. Vou avisar ele. Assim que estiver pronto. É um par especial. Que ele pediu. E eu vou preparar esse par de varetas iônicas. Já estou encontrando os materiais que ele precisa. E eu vou fazer no maior capricho. Ela vai ser um pouquinho mais fina que essa. Essa aqui está com 6,3 milímetros. Aqui estou fazendo para ele. Vai ser com 6 milímetros exato. Rolamento de primeira qualidade. Vou colocar o melhor rolamento. Porque vai para muito longe. Vai para Portugal. Então não pode mandar uma coisa fraca. Tem que mandar o melhor para Portugal. Não é por nada gente. Todo mundo merece. Só que é muito longe. Imagina ter que mandar de volta para cá para arrumar. Para consertar. Então a gente vai mandar o rolamento. O melhor rolamento. Que a gente sabe que existe. Beleza pessoal? Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Forte abraço a todos vocês. E vai estar na descrição do vídeo. O número do telefone. WhatsApp. Manda mensagem. Fala com o Ruiz. Que sou eu. E eu vou estar aí arrumando e modificando seus detectores. E para modificar o detector AKS. Eu estou aí trabalhando hoje à tarde. Mostrei para vocês aí. Hoje à tarde. Esse papel aqui é de uma eletrônica que mandaram arrumar lá. Acho que em São Paulo. E o cara não conseguiram arrumar. Não conseguiam resolver nada. Aí mandaram para cá. Para fazer um detector iônico. Como é a minha especialidade de fazer detector iônico. Que obedece até a Cuma no The Voice. Então vocês vão ver. Isso aqui funciona na mão de amigos nossos aí. Tá bom pessoal? Muito obrigado. E até depois. Se quiser modificar seu AKS. Que se não achou nada até agora com ele. Não vai achar mais. Então quer dizer que ele não funcionou. Então manda para cá. Vamos transformar num bom detector. Você vai gastar em torno de R$ 800 comigo. Mais um frete. Tá bom? Para fazer toda essa modificação. Por enquanto aproveita. Que ainda está em promoção. Tá barato. Tá bom pessoal? Volto já. E volto no próximo vídeo. Vocês vão encontrar o próximo vídeo. Uma continuação. Alguma coisa assim. No canal. Detector Máquinas. Obrigado.